A história do MyCubes é que ele se lançou ao espaço para tentar responder a pergunta e deu tudo errado, o paraquedas enroscou e ele acabou caindo e morreu. Nesse caso aí, vem alguns pontos para a nossa questão. Então, a pergunta foi mal formulada, a metodologia foi extremamente deficiente e, de qualquer maneira, esse sujeito passou a ser um bom candidato chamado Prêmio Awart, ou o Darwin's Awart, que é um prêmio que é dado em um blog internacional que saúda o melhoramento do genoma humano por honrar aquelas pessoas que acidentalmente se removeram por vontade própria do pulgênico de uma maneira espetacular. Então, ele cumpriu todos os requisitos para receber o prêmio do Darwin's Awart. Certo? E está aí o site para quem tiver interesse. Então, a questão agora que eu queria falar para vocês rapidamente é por que os países precisam de políticas de ciência e tecnologia? Isso é extremamente relevante porque, como alguns de vocês devem saber, essa semana o presidente americano escreveu uma carta para os cientistas americanos solicitando que eles apressassem a questão da vacina do nosso já famoso coronavírus. O editor da Science escreveu uma carta de volta dizendo para o seu presidente que ele passou o tempo todo na sua presidência vilipendiando a ciência e os cientistas, não acreditando nela, e agora ele quer que a ciência resolva o seu problema, o seu problema, o problema de toda a humanidade. O editor da Science escreveu uma carta extraordinariamente bela dizendo que desenvolver vacinas, como outras coisas, a ciência toma tempo e necessita investimento. E esse é um ponto interessante, por quê? Porque parte dos países sabem que os investimentos de ciência e tecnologia, ou a maior parte deles sabem que o investimento em ciência e tecnologia é extremamente importante para a autonomia e para o desenvolvimento de uma nação. Então, os países desenvolvem políticas de ciência e tecnologia e inovação, o Science, Technology and Innovation, ou seja, por quê? Porque eles precisam de políticas macroeconômicas que vão promover as atividades em Research and Development, pesquisa e desenvolvimento. Porque nós temos medidas regulatórias que envolvem estándares associados ao desenvolvimento de linhas e de metas e de estratégias associadas à ciência e tecnologia. Porque nós temos que ter o desenvolvimento de recursos humanos, as políticas de educação e desenvolvimento humano que estão associadas com isso. A questão do desenvolvimento de leis, de políticas de propriedade intelectual e industrial, as políticas específicas daquelas que podem promover as indústrias associadas a life sciences ou desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e aquelas que criam negócios e mercados que podem ser utilizados depois pelos consumidores ou setores, ou então políticas que suportam o desenvolvimento de redes e interações entre governos, comunidade acadêmica, usuários desses processos de ciência, tecnologia e inovação. Esse é um dado interessante também, aqui, da ONU, que é o órgão da ONU. E ela trabalha, então, com a questão dos indicadores de ciência e tecnologia, e principalmente naquela área mundial que é chamada ciências naturais e engenharias. Ou seja, que ela não inclui as ciências sociais, mas inclui os chamados hard sciences. O que é interessante notar aqui é que nós temos alguns países aqui num investimento sobre o percentual do país em investimentos, do PIB de um país ou do movimento financeiro de um país. Nós temos aqui os Estados Unidos, nós temos os países mais preponderantes nisso, o Japão, a Coreia, a Alemanha, a França, Reino Unido. Mas o que chama atenção aqui é alguns países que começaram a aumentar muito os seus investimentos aqui a partir da década de 90, como é o caso da Coreia. E nós temos aqui também a China crescendo com os seus investimentos. E nós temos aqui agora o que o tamanho do círculo representa o valor bruto que é investido em ciência e tecnologia. Então nós vamos ver o que? Os principais países nós temos aqui de novo, Estados Unidos, nós temos a China, nós temos a Índia, nós temos o Japão, nós temos a Coreia do Sul, e esses países aí que são os países hoje que mais investem em ciência e tecnologia. Nós temos aqui as inovações associadas a isso, que é o valor bruto em cada país. Nós temos aqui apenas, considerando os Estados Unidos, 300, 400, 500 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares. Nós temos a China com 370 bilhões de dólares. E nós temos o que? A situação do Brasil. O Brasil está em 36º lugar em relação ao PIB. E um outro dado é o que é gasto em bilhões de dólares. Essa aqui é uma outra forma de encontrar aquela equação que eu mostrei naquele outro gráfico anterior. Mas eu queria chamar a atenção aqui o que vem acontecendo com a China novamente. Então, há um aumento expressivo de investimentos da China a partir do ano 2003, 2004. E nós temos aqui também aquilo que nós chamamos a formação de recursos humanos, do que é a formação na graduação de recursos humanos, nas ciências naturais e nas engenharias. E vocês veem aqui o que está acontecendo novamente com a China. Tá bom? Vocês podem ver aqui agora os PhDs, os doutorados na área das ciências duras, ciências naturais e engenharia. E aqui a China já ultrapassou os Estados Unidos. Certo? E aí nós temos então, a questão é que a China vai se tornar o líder global em ciência e tecnologia e inovação pelo ano 2050, de acordo com todos os indicadores que estão sendo mostrados aí. Nós temos aqui os investimentos do Brasil, e que mostram um pouco o que está acontecendo aqui, uma redução gradativa nesses investimentos, a partir de uma queda, de um aumento que aconteceu nos últimos governos, principalmente a partir de 2007, 2008, com a utilização dos fundos setoriais e um decréscimo, e que nos traz a essa crise atual de reduções expressivas nos investimentos. Esse slide, pessoal, mostra o que o setor público e o setor privado aplicam em ciência e tecnologia. Chama a atenção aqui a Coreia do Sul, em que 70% dos investimentos são no setor privado, e que no Brasil nós temos majoritariamente aplicações em ciência e tecnologia do setor público. Ou seja, ainda não encontramos uma forma de que o setor privado participe mais ativamente nessa questão de ciência e tecnologia. E nós temos aqui alguns valores dos investimentos, que nós temos em relação à área de ciência e tecnologia e formação de recursos humanos. O que temos aqui é o que o Brasil tem gastado na área de educação, e aqui na área de ciência e tecnologia, de novo com um pique aqui em 2013, e uma redução significativa e expressiva a partir de 2013. E aqui nós temos as agências estaduais com uma forte presença da FAPESP, aqui na ciência e tecnologia das FAPESP, que são as fundações, e uma presença bastante pequena de todos os outros estados, incluindo aqui o estado de Santa Catarina, que é o que pôr 260 milhões. Esse slide mostra a questão da participação brasileira na produção científica, e aqui vocês podem ver o número de artigos brasileiros, de autores brasileiros, indexados na base de dados de escopos, entre 2000 e 2017. O que nós temos aqui? Um aumento. Aquele aumento que foi mostrado nos investimentos em ciência e tecnologia se refletiu, entre outros, em um aumento na produção científica. Nós temos aqui, até o ano 2017, uma participação global de 2,51% na produção científica internacional. Mas isso é importante mencionar, por quê? Porque se nós considerarmos esse dado aqui, que é da Nature, o Nature Index Data, que são os dados de indexação da Nature para revistas de alta qualidade, e ela chama, então, a pesquisa de alta qualidade, e ela coloca aqui para o ano de 2019, baseada no ano de 2018, essas informações aqui, esses países aqui, como sendo os países que produziram uma chamada ciência de alta qualidade. Ou seja, não basta apenas o número de papers e de trabalhos publicados, mas sim a qualidade deles. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois a China, a Alemanha, a Reino Unido, o Japão, França, Canadá, Suíça, Coreia do Sul, Austrália, Espanha, Itália, e por aí vai, Índia, Israel, Singapura, Rússia, e coloca o país em lugar 23. Então, apesar de nós termos um número expressivo de uma produção científica, nós ainda temos problemas com o impacto dessas publicações, daquilo que nós chamamos de publicações de alta qualidade, ou revistas de alta qualidade, e precisamos melhorar bastante ainda em relação a isso. E aí nós podemos ver os pesquisadores, ou as pessoas envolvidas na pesquisa, na ciência e tecnologia no Brasil, que nós temos aí um número expressivo, mas vocês podem ver aqui que esse é o total, mais uma parte expressiva estão na educação superior, ou seja, professores, pesquisadores. Então, a ciência e a pós-graduação nacional continuam formando especificamente com maior intensidade para o próprio setor público. E esse, então, é um outro ponto importante, porque a área da empresa privada tem ainda uma presença pouco expressiva na absorção de pós-graduandos, doutorandos e mestrandos, ou formados em doutorado ou mestrado.